Oi gente, tudo bem? Eu espero que sim, eu estou bem, graças a Deus. Eu espero que vocês estejam bem também. Gente, eu vou gravar o Devocional hoje, né? Hoje é terça-feira, amanhã já é quarta-feira. Gente, semana corre muito rápido, né? Semana voa. E eu vou gravar logo hoje, porque eu estou com ideias de vídeo para gravar essa semana ainda, né? Se eu conseguir, se Deus me ajudar, eu conseguir gravar. Então, eu queria gravar logo o Devocional hoje, porque aí eu já, tipo assim, já fiz essa parte do Devocional essa semana, né? Eu gosto sempre de gravar no começo da semana, às vezes não dá para fazer isso, mas eu gosto de começar a semana com a palavra de Deus aqui no canal, né? Então, vamos lá, ó, o título fala assim. O Gênio do Ferro Velho. Noa Purifoy começou o seu trabalho como artista montador, com 3 toneladas de escombros recuperados a partir dos motins de 1965, na área de Watts, em Los Angeles, Estados Unidos, de rodas de bicicletas quebradas e bolas de boliche para pneus descartados e TV danificadas a produtos já inutilizáveis. Ele e um colega criaram esculturas que transmitiam poderosas mensagens sobre pessoas sendo tratadas como descartáveis na sociedade, na sociedade moderna. Um jornalista referiu-se a ele como o Gênio do Ferro Velho. No tempo de Jesus, muitas pessoas com doenças e problemas físicos eram consideradas como pecadores que estavam sendo punidos por Deus. Essas pessoas eram evitadas e ignoradas. Mas quando Jesus e seus discípulos encontraram um homem cego de nascença, o Senhor disse que a condição física dele não era resultado do pecado, mas sim uma ocasião para revelar o poder de Deus. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Quando o cego seguiu as instruções de Jesus, ele pôde ver. Quando as autoridades religiosas questionaram esse homem cego, ele respondeu simplesmente, Uma coisa sei, eu era cego, mas agora vejo. Jesus ainda é o maior gênio do ferro velho em nosso mundo. Estamos todos danificados pelo pecado, mas ele toma a nossa vida despedaçada e molda em suas mãos. Senhor, agradeço-te hoje por tua maravilhosa graça. Jesus é o restaurador de nossa vida. Ele retrucou, aqui no caso falando do cego, né? Ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então, gente, o que eu entendi aqui? Jesus é o restaurador da gente, né? Ele nos conserta, né? Ele nos conserta. A gente pode ser o maior pecador, a pessoa mais falha do mundo, Mas ele, né? Quando a gente olha pra ele e a gente vê ele como um salvador, né? O nosso salvador na nossa vida. Ele restaura a gente, né? Ele vai consertando a gente. Tudo aquilo que é errado na nossa vida, ele vai tentando nos moldar, né? Conforme o caráter dele, né? Então, você pode ser a pior pessoa do mundo, mas se você se voltar pra Jesus E olhar ele como seu salvador, né? Perdão a ele. Nós, né? Nós. A gente, né? A gente, todo mundo. A gente se voltar pra Jesus e pedir perdão a ele pelos nossos pecados, Pelas nossas falhas, porque somos pecadores, somos falhas. Todos os dias nós cometemos pecados. Mas se a gente pedir perdão a ele, com sinceridade no coração, Ele vai moldando a gente pra, né? Ele vai moldando a gente conforme a vontade dele, né? Porque aqui fala que... Porque aqui fala que ele não deixou de... Ele não deixou de fazer um milagre no cego, né? Quando o cego seguiu as instruções de Jesus, ele pôde ver. Quando as autoridades religiosas questionaram este homem cego, Ele respondeu simplesmente, Uma coisa sei, eu era cego, mas agora vejo. Então, tem um trecho aqui que fala, deixa eu ver se eu acho. No tempo de Jesus, muitas pessoas com doenças e problemas físicos Eram consideradas como pecadores que estavam sendo punidos por Deus. Essas pessoas eram evitadas e ignoradas. Então, as pessoas eram evitadas e ignoradas por outras pessoas, né? Não era por Deus nem Jesus, né? Mas quando Jesus e seus discípulos encontraram um homem cego de nascença, O Senhor disse que a condição física dele não era resultado do pecado, Mas sim uma ocasião para revelar o poder de Deus. Enquanto estou no mundo, sou luz do mundo. Então, a gente pode ser pecador, né? A gente pode ser... Porque todo mundo é pecador, né gente? Quem não é pecador, né? Todo mundo é pecador. Então, mas ele... Mas ele... Jesus é restaurador, né? Ele é restaurador da gente. Naquela área que a gente pede a ele para restaurar a gente, Se ele seja qual área que for, ele restaura, né? Se é o nosso coração... Às vezes a pessoa está passando por um problema sentimental, Que ela não está mais num relacionamento, Aí ela fica ferida, o coração dela fica partido. E ela pede ao Senhor para consertar aquilo, para restaurar o coração dela. E Deus vai... Ele vai restaurando aquele coração ferido, né? Porque ele é nosso Pai. Ele é o amor mais incondicional, mais bonito, mais verdadeiro que tem, né? O homem pode ter o amor por uma mulher, Uma mãe pode ter amor por um filho. Mas o amor de Deus é diferente. Ele é o amor mais completo, né? Que existe. Então, seja em qual área. Se você estiver passando por um problema, E pedir ajuda a Deus, Eu tenho certeza que ele vai te orientar. Ele vai te iluminar. Ele vai te dar saída. Vai te dar uma luz. Uma luz no fim do túnel, né? E eu acredito, baseado nesse texto aqui, Não só baseado nesse texto aqui, Eu sempre tive um pensamento comigo, Que a gente, a gente é um diamante bruto, né? A gente é um... Uma pedra bruta, né? Sendo lapidada nas mãos do Senhor, né? Quando a gente deixa o Senhor lapidar a gente, Mostrar os caminhos que a gente deve seguir, né? Ele vai moldando a gente, Tirando toda aquela casca, né? Todo aquele orgulho que a gente tem, né? Falta de humildade, julgamento que a gente tem, Para as pessoas, para o mundo, né? As coisas do mundo. Então, é... Tanta gente se acha melhor do que os outros aí, Humilha as pessoas, Se acha melhor do que as pessoas, né? E Deus, ele... Quando a gente deixa, né? A gente permite, Ele vai tirando essa casca da gente, né? Ele vai tirando toda essa arrogância da gente, Da gente mesmo, Até de mim mesmo, De todo mundo, Ele vai tirando essa casca da gente, Essa coisa feia, né? Que o ser humano tem, Esse lado escuro que o ser humano tem, Ele vai tirando, E vai transformando a gente, Vai transformando a nossa alma, Uma coisa bonita, né? Conforme a vontade dele, Mais parecida com o Senhor Jesus, né? Porque como era o Senhor Jesus, né? Nosso Senhor Jesus é... Para mim, a maior inspiração que existe É o Senhor Jesus, Na minha vida. Então, Ele vai tirando todas essas coisas da gente, Né? Todo esse orgulho do ser humano, Da gente, Que a gente tem, E vai mudando o nosso olhar, Para a vida, né? Faz a gente olhar a vida de outra forma, Com outros olhos, É assim que eu vejo, A espiritualidade, né? A presença de Deus, É assim que eu vejo, Então, esse textinho fala sobre isso, né? E realmente, Eu concordo com esse textinho aqui, Gente, Eu queria pedir uma coisa para vocês, Vocês que assistem os meus vídeos devocional, Eu sei que... Muitas pessoas comentam aqui, né? Que gostam da palavra, Que está sendo legal ouvir a palavra de Deus aqui, E eu acredito, Porque isso me sustenta também, Sabe? Sinceramente, Isso não é uma coisa só que eu venho aqui, E falo da boca para fora, É uma coisa que eu leio, E aquilo me sustenta o meu coração, Sabe como? Dá um... Dá uma força para mim, Sabe como? Dá uma força para mim, E as pessoas vêm aqui e comentam, Fala que está gostando, né? Algumas pessoas, Alguns amigos aqui, Vêm aqui e comentam que está gostando do devocional, E eu gosto disso, Porque... Poxa... Foi uma inspiração que Deus me deu, né? De fazer esses videozinhos, Assim, de devocional, Falar a palavra de Deus, Sempre que eu posso aqui, E... Poxa... Isso, Tocar no coração de alguém, Servir para alguém, Para mim, Isso é muito bom, Isso é muito importante, Eu queria pedir para vocês, É... Se você se identificar com essa palavra, Se você gostar, Compartilhe esse video, Sabe por quê? Porque... Tem muitas pessoas sofrendo, Gente, Aí no mundo, Sabe? Tem muitas pessoas sofrendo com depressão, Com problemas na sua vida, Em várias áreas da vida, né? Em várias áreas, E... Não vê saída, E... Tem pessoas... Depressivas, Como nós, Tem pessoas... Que não são depressivas, Que tiram suas vidas, Às vezes por um motivo de, Tipo assim, Perder o trabalho, Tá endividado, Não vê saída nenhuma, E vai lá e tira sua vida, Né? O chefe de família, Que vai lá e tira sua vida, E deixa toda a sua família, Então, Eu acho que uma palavra de Deus, Pode servir como força, Para uma pessoa assim, De repente, Sabe como? Porque eu tiro por mim, Eu faço, Gravo esses vídeos aqui, De devocional, Mas eu também assisto, Vídeos de outras pessoas, Falando da palavra de Deus, E às vezes aquela palavra ali, Cai como uma luva, Para mim, Sabe como? Faz todo sentido para mim, Então, Eu acredito também, Que as palavras que eu falo aqui, Pode, É... Representar alguma coisa boa, No coração, Tocar o coração de uma pessoa, De alguma forma, Então, Se você concorda comigo, Se você acha também isso, Compartilha esse vídeo, Esses vídeos devocionais, Porque às vezes, Uma palavra pode salvar uma pessoa, Né? Pode evitar que ela tire, Um pensamento mal, Da mente dela, Né? Uma palavra de Deus, Uma palavra de acolhimento, Saber que Deus é nosso pai, Que ele cuida da gente, Né? Que é só a gente colocar, Nossa vida nas mãos dele, Seja qual for a situação, Mais difícil, Né? Que a gente estiver passando, E se a gente colocar nas mãos dele, Dê um tempo pra ele, Nos dar sabedoria, Pra seguir o caminho certo, Né? Ele vai dar, Esse discernimento a gente, E as coisas vão, A tempestade vai se acalmar, Então, Eu gostaria que vocês compartilhassem, Se possível, Se você, Né? Se você quiser, Se for da sua vontade, Se você se identificar, Tá bom? Então, É isso que eu queria falar hoje, Eu desejo tudo de bom pra vocês, Espero que vocês estejam muito bem, Tá bom? Se cuidem direitinho, Faz tudo possível, O impossível, Pra sua saúde mental, Física, Tá bom? Se cuidem direitinho, Porque vocês são muito importantes pra mim, Vocês moram aqui, No meu coração, Tá bom? Tudo de bom? Beijos, E até o próximo vídeo, Tchau, Tchau, Obrigado.